Boa noite a todos. Estou vendo aí meu professor Raulino, que há tempo não vinha aqui na nossa casa, para nós é uma satisfação. Professor, seja bem-vindo. Demais munícipes presentes aí na casa. É com satisfação que eu estou comunicando a todos os vereadores e os munícipes aí que, na sexta-feira, o Marcão, o secretário da casa, me informou que as contas de 2011 e 2012, enquanto eu fui presidente aqui, vieram aprovadas. Então, gostaria de agradecer os vereadores da época, o Gilmar, o Mário, o Daldinho, o Carlão também, o Castilho, o Sas, que era o nosso secretário aí, financeiro aí, parabéns por ter me ajudado aí, Clarito. Também deixo aqui um agradecimento ao nosso contador, o Sérgio, ao nosso jurídico da época, ao doutor Heroclito Tasserole, a todos os funcionários que cooperaram para que a casa da Câmara de União da Vitória tivesse suas contas sempre em dia, com lisura, como foi sempre praticada. Isso aí. Muito obrigado, pessoal.